E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Felipe Games Então galera, eu tô com mais um vídeo aqui hoje Aqui ó, jogando Clash Royale, como esse ano Fico com a galera depois aí, mas fica zoando um pouco Aí tudo mais Beleza então Então galera, essa aqui é a minha vila, tá meio feia Olha o nome do meu corpo, meu Deus Então galera, esse vídeo não vai ser muito grande Porque meu celular tá com 1% de bateria agora Ai, então já era, não vai dar nem pra fazer Quando eu ir embora, eu termine o vídeo Espero que vocês não fiquem bravos com isso Enquanto isso eu vou fazer uma batalha aqui Beleza Beleza Eu adoro condição Ai, eu espero que vocês não fiquem bravos com essa batalha Ai, deu uma estrela aqui Não, meu celular Oh my God Falou gente, se inscreva no canal e deixe seu celular aqui Ative o sininho Ative o sininho